As imagens gravadas por uma câmera instalada no colete do delegado mostram os policiais chegando na casa de um homem foragido por tráfico de drogas. Sai aqui e bota a mão na cabeça que eu vou te revistar. Sai aqui. Vai lá, revistar. Vira de costa e bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Vou te revistar, cara. Calma, rapaz. Vai saber o que que o homem? Você vai saber o que que o homem está noitado? Está noitado. O E-Sai. Foram seis meses de buscas ao suspeito localizado na casa de familiares. Rapaz, se você ficar boquejando vai ser pior para você. Então fica quietinho e bota a mão na cabeça. Chama o advogado para mim. Pode chamar à vontade. Pode chamar o advogado. Até dois. Esse rapaz é um indivíduo de 36 anos. Aqui é um indivíduo que ele ficava entre encruzilhado e butiá. Condenado por tráfico de drogas, associação ao tráfico. É um indivíduo que já era procurado por nós aqui, da Polícia Civil, da Brigada Militar de Encruzilhada do Sul, há pelo menos seis meses. Então ontem nós recebemos algumas informações. Já tínhamos informações de outros dias. Ontem conseguimos confirmar essas informações do paradeiro desse indivíduo procurado. E assim que confirmamos, conseguimos lograr êxito na prisão dele. O preso tem antecedentes policiais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, desacato, ameaças, receptação e tentativa de homicídio. Esse momento de incursão em residência, de entradas táticas, podemos dizer assim, é um momento de bastante tensão, porque a gente nunca sabe exatamente o que a gente vai acabar encontrando no interior de uma residência. Se o indivíduo vai reagir, se não vai. Quantas pessoas vão estar no interior da residência. Então é um momento de bastante tensão. Ontem, em si, não houve muita resistência física, por parte disso, puderam ver nas imagens. Houve bastante resistência verbal, tanto por parte dele, quanto por parte dos familiares. A resistência, o deboche, até certo desrespeito com os policiais ali. Não imaginavam que a gente estaria ali naquele momento. No entanto, graças a Deus, deu tudo certo. Foi mais um criminoso que foi preso pela polícia de Encruzilhada. Encruzilhada do Sul tem cerca de 25 mil habitantes. Segundo a polícia, os criminosos estão migrando para o tráfico de drogas por ser mais lucrativo e de rápido retorno financeiro. A prisão do homem foragido faz parte da Operação Narco Brasil, que visa combater o tráfico e crimes relacionados em todo o país. Encruzilhada do Sul sofre muito com o tráfico de drogas. Aqui a gente identifica a existência de facções criminosas, sediadas principalmente ali no Vale do Rio dos Sinos. Fizemos bastantes operações nesse sentido, visando coibir a existência dessas facções aqui no município de Encruzilhada do Sul. Efetuamos diversas prisões, mas mesmo assim, infelizmente, o tráfico é um crime que não para. E aí E aí E aí